A vantagem de subir, 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 subir é que a gente encontra essas paisagens, né? Mas, putz, é dureza. Serra é brava, eu fico aqui morrendo de medo. E aí a gente sobe com medo e eu já fico pensando na descida, que vai ser difícil também. Mas, devagar e sempre, né, preto? Lógico. A gente vai na maciota, com cuidado. Não adianta você querer se preocupar com aquilo que você ainda não tem, né? Ah, e mais um aprendizado. É isso aí. Legal, chegamos em Monte Verde e a Tati, carinhosa da Secretaria do Turismo, já está arrumando um lugar para o Brasil Especial ficar e falou que a gente vai ter a melhor experiência em Monte Verde, Tati? Vai ter a melhor experiência, com certeza. O festival de inverno começa amanhã. É. Aí vai ter o espaço Instagramável aqui para tirar foto. Olha que palavra bonita, minha esposa outro dia falou, a blogueirinha que você já conhece aí, falou essa palavra e eu não sei nem repetir. Então, show, Tati. Obrigado. Já já a gente vai mostrar onde eles arrumaram para a gente ficar e já já nós vamos mostrar Monte Verde aí para vocês. A Bambina é muito legal, já enchemos aqui de água aqui no portal, aproveitamos para esquentar as coisas da Bambina e um macarrãozinho, aproveitamos e ligamos a energia elétrica para usar o micro-ondas direto para não acabar com a bateria e está frio para caramba e começou a garoar. Mas chegamos em Monte Verde, bora curtir Monte Verde com o apoio da Secretaria do Turismo. Depois de assistir um filmão, Memórias de Geisha, acho que demorou umas 5 horas essas memórias, né? Almoção, macarrãozão, descansamos. Agora que está se preparando, acho que para ir para a NASA, ó. Mas na verdade a gente vai enfrentar o frio, né gata? Jesus, está muito frio. Ela está mal-humorada porque não quer sair, eu e a Bambina querendo sair. É, porque deve estar maior frio lá fora e esses dois não sossegam. Mas a gente tem que conhecer. Amanhã. Não, mas vamos conhecer agora um pouquinho de noite. Vai que a gente ganha um Wi-Fi pelo menos. Vamos lá, vamos ver Monte Verde à noite, que é a semana dos namorados, né? Final de semana dos namorados. Então a galera está enfeitando as coisas, vocês vão ver que legal. É tonta mesmo. Só que eu falei que o Wi-Fi não está pegando aqui, filha. Não pegou para caramba, subiu o morro e ele quer que o Wi-Fi pegue. Até esquentou já, né? Mas daqui dá para vocês terem uma ideia, ó. Como é movimentado, são o quê? Umas sete e meia da noite, mais ou menos? É, acho que é. E é sexta-feira ainda, nem sábado não é. Mas eu queria mostrar para vocês que tudo aqui tem meio estilo alemão, né? É. É uma coisa muito... Olha aí, temos que fazer a foto oficial aqui, ó. Nós viemos para Monte Verde, dia dos namorados, tem que fazer uma foto oficial. Ah, só falta aí. Hein? I love you, Monte Verde. Olha, a gente está gostando muito de Monte Verde. Mas o que eu tenho para falar, além de ser aconchegante, dia dos namorados, eu falei, vamos andando. Ela ficou parada no chão. O que eu tenho para falar é o seguinte, aqui é muito chique, hein? É chique. Olha, a gente está se sentindo deslocado aqui, né? Não. Não? Eu estou, pelo menos ela não. Ela é chique, a blogueirinha, né? Não, mas é sério. Tem vários restaurantes, várias pousadas, várias galerias. Tipo essas aqui, ó. Muito top. Com coisa de decoração. Vale muito a pena vir. Vai beber tudo isso, Preto? Só esses dois aqui. Gente, não vai dirigir, pode beber, né? E aí a gente acorda em Monte Verde, esse lugar chique pra caramba. A gente está em posse de gasolina. Vou mostrar para vocês depois. Onde a gente está. Está bem bacana. Mas a gente não tem energia elétrica aqui. Então eu tive que ligar o inversor para fazer o mingauzinho da bambina aqui, ó. E acho que a gente vai fazer um pão de queijo. Aí eu faço no forno a gás mesmo, no uso elétrico. Então o micro-ondas está funcionando no inversor. Vou fazer o mingauzinho. E o forno eu liguei no gás para a gente fazer um fornozinho de queijo. Então a gente tem que se virar com o que tem. Quando eu ligo o micro-ondas, a bateria cai bem, ó. Se o sol vai embora, chega até baixar de 24 volts. E o cafezinho também tem que fazer no gás. Normalmente a gente faz no fogão elétrico, mas como não tem energia... Em duas horas a beldade ficou pronta. Porque, ó... Mentira! Olha a beldade! Mentira, né? Eu falei ontem que as bonitas caram todas as palavras aqui no posto. E hoje ainda está mais ainda. Então, feliz dia dos namorados! Já antecipado? Já antecipado! Agora a gente vai desbravar o outro lado de Monte Verde. Parece que tem umas fábricas de chocolate e tal, né? Geleia, né? Geleia, vamos descobrir. O Brasil Especial adora fazer tudo a pé. Mas não é que adora, a gente não tem carro. Então, a gente vai pegar aqui para a direita hoje. Ontem a gente subiu a avenida, essa avenida que está aqui atrás. Hoje a gente vai pegar para lá, ó. Está vendo? Essa rua do posto a gente vai para lá. A gente veio passear numa avenida aqui de Monte Verde, que é só hotel e pousada e chalé. Mas é uma avenida super charmosa, né, Prê? É tão charmosa quanto a blogueirinha minha favorita. Olha como ela está charmosa e linda no dia dos namorados. Gente, comentem aí se ela não está bonita. Obrigada. Estou super bonita de moletom, mas obrigada. Não, mas assim, é a avenida Sal Nascente. É bem na entrada, assim, de Monte Verde. Já cai para a esquerda. É quem entra de Monte Verde no posto Ipiranga para a esquerda. Isso, para a esquerda. É uma avenida só de hotéis, de chalé, super bonitinha, super charmosa. E deve ser bem romântico, porque a gente ouviu até hidromassagem funcionando aqui, né? E tem o estilo austríaco. Eles falam que é a Áustria brasileira aqui em Monte Verde. Realmente, assim, o estilo das pousadas, dos hotéis, lembra bem a Áustria mesmo. É isso aí. Os Alpes, né? É, é. Por isso que a gente está aqui passando frio. E aí fica bem pertinho da avenida principal, que é a avenida do comércio, dos restaurantes, dos barzinhos. A avenida bem movimentada. Aquela avenida que a gente mostrou ontem à noite. Isso, que vocês viram à noite, é. E é isso. Agora vamos voltar lá para a avenida do movimento. Olha o castelinho aqui atrás de você. Opa, tem um castelinho aqui, ó. Olha ele. Olha ela aí. E deve ser uma pousada também, né? Tudo aqui é pousada. Tudo, tudo, tudo. Uma avenida enorme. Vamos andar na avenidona lá agora, mostrar para vocês. Bora. Agora a gente está na avenida principal, que a bodeirinha está toda chique, mas a gente quer mostrar para vocês o comércio aqui. Olha que legal, ó. Eles alugam até carrinho para você passear com o seu pet. E aqui é só o começo da avenida. Estão falando que aqui é chique, ó. Tem até um carro aqui, ó. E olha a banda ali em cima. Lindo, né? Sabe como chama aqui? Como? Black Princess. Por quê? Quem é a Black Princess? Achou! É caro, Victor. Essa pessoa. Que morada, amor. Eu estou conseguindo ver, deixa eu ver ela. A voz é boa, ó. Ai, que bonitinha. Vai parar, que agora bateu a fome, vamos comer, né? É, vai ser para o melhor lugar para comer. Aqui já começa a lotar, a gente já está quase no meio da avenida, né? Mas tudo está decorado assim, ó. No dia dos namorados. Olha como está charmosa a avenida aí, ó. Eu vim aqui em casa fazer um pit stop no banheiro, pegar uma blusa que esfriou pra caramba. Mas o que eu peguei? Peguei minha super garrafa aqui da Contigo, ó. Super chique. Joguei um vinho aqui dentro, ninguém nem vai perceber. Ela estava quase dormindo até agora. Olha como ela ficou. Por que você está assim, filha? Por que você está assim, hein? Olha como ela ficou. Meu papai. Olha o que eu estou aqui. Nosso almoço é de dia dos namorados. Que bom. Muito obrigada. Romântico. Nada. Olha a carinha dela, ó. Nós entramos nesse lamaçal aí ontem, ó. Ali, ó. Tudo pra ver o Yellow Bus. Chegaram tudo cheio de barro em casa. Muito legal, né? Um escolar americano, internacional. Dá uma casinha ou dá uma mansão isso aí? Esse, acho que quase uma mansão. Mansão, né? Olha o tamanho. Grandão e bravo, hein? Ah, é? Nossa nova casinha, senhor? Se bem que você comentou, né? Olá, tudo bem? Posso tirar uma fotinho aqui? Posso. Dá licença, ó. Olha. Se segura aí que eu vou acelerar, hein? Olá, meu irmão. Não, mas esse não é o nosso, não, ó. Isso aqui é um restaurante muito legal nesse Yellow Bus aqui, escolar americano. Comemos pra caramba. Agora é hora de a gente tirar um relax aqui na nossa casinha. Assistir uma Netflix que a gente conseguiu internet aqui, né? Bora. Deve estar um frio agora. Deve estar uns 11 graus aí. Eu não tô sentindo muito frio agora, não. Tô sentindo mais paitazinha. Tô paitado. Tô cansado. Tô querendo deitar e assistir um filminho. Vamos? Vamos? Hein? A carinha dela. Gente, é o fim. É o fim. Ele fica me zoando no Instagram. Agora eu vou zoar aquele no YouTube dele. São 5 horas da tarde e ele tá pondo pijama, gente. Mas tá mó friaca. Gente, mas isso é coisa de velho. Ah, não. Ninguém merece. E aí, galerinha. Ó, nosso dia dos namorados aqui. Tá na mó friaca, gente. Já de pijaminha aqui, ó. A bambina já jantou. Já tá de preguicinha aqui. É ou não é, mamãe? Uhum. É, papai. Ó, papai. Cara, no dia dos namorados, eu chamo a esposa de mãe. Ô, mamãe. Nem de morrer. Fez um lanchinho, um tostex pra me lembrar da minha sogrinha. Que ela fazia. Mas além disso que eu queria mostrar pra vocês, a gente tem a nossa janela aqui, né? É vidro. A gente fecha o vidro e não entra. E tem esse blackout. Mas tá passando frio do vidro pra cá. Então eu vou colocar uma coberta aqui, ó. Nesse espaço, entre o vidro e o blackout, pra não vir frio na nossa cara. Você e suas engenhocas. Mas você sentiu gelado, não sentiu na cabeça? É, na cabeça. Entra um vento ali, né? No dela ali. Eu já fiz ali e eu vou colocar um travesseiro ali, ó. Pra não vir frio pra cá. Isso porque o vidro é grosso. Imagina se o vidro fosse fininho. Pois é. Mas isso é normal. Em casa normal também acontecia isso, né? A gente dormia com a cabeça mais perto da janela. E sente friagem. E a gente dormia... Às vezes a gente montava a barraca em cima da cama porque vinha uma friagem. É verdade. Lembra? Eu tô quase pegando o saco de dormir, hein? É. Será que a Coleman tem saco de dormir? Será? Tem, claro que tem. Tem? Eu não sei se tem branco, preto e cinza. Ô Coleman, faz um saco de dormir pra gente aí. E assim a gente acorda lá dentro. Agora tá mais frio que aqui fora. Aqui fora tá mais quentinho por causa do sol. As duas tão dormindo ainda, é lógico, né? Nove horas eu vou fazer o café. Acabei de ligar o inversor ali pra ligar o micro-ondas. Mas o que é legal é o seguinte, a gente parou, tava sozinho aqui. Aí ontem parou esse motorhome aqui. Aí hoje parou esse daqui. Um vai chamando o outro. Não sei nem quem que é, mas vai parando aí. Bora fazer o café. E parou os ônibus grandes ali também, desce bastante gente por causa do dia. Além das Land Rover, tem um monte aqui pra fazer passeio. E olha que máximo, ó. A galera chegou aqui e vai montar um acampamento pra molecada. Pra colocarem na natureza, ter toda a experiência aí de como sobreviver, como se virar. É muito legal ver esses trabalhos aí, desenvolvendo cada vez mais forte. Desbravadores de Monte Verde aí, ó. Vem aqui ali, ó. Estão só na montagem do acampamento. E eu não gosto dessas coisas, né? Já tô aqui bisbilhotando, ó. Será que vai sair o portal daqui ou não? Ah, vai sair aí, ó. E a blogueirinha lá, limpando a casa, ó. Olha que presente que a Luna ganhou, ó. Quanta criança, ó. Olha, menina. Muito legal. Essa menina tá sempre sendo presenteada, ó. Ô Moara, vem tirar foto com a Luna, vem logo. Filha, levanta a cabeça, ó. Pra tirar foto. A gente tava aqui, ó. Namorando, ó. Dia dos namorados. Olha lá. Não acredito, meu. Eu, vamos jogar o drone lá pra cima pra gente ver essa menina de cima, porque tá muito movimentada. Vamos? Então vamos lá. Um, dois, e... Joga! Volta pra cá! Pegamos ele! Vocês gostaram das imagens? Meu, é muito legal ver cima, porque você tem um formigueiro. É, a gente fica com essa vontade, né, de ver a expansão inteira. Então é legal o drone por causa disso, né? A gente podia pegar o drone e sair voando com ele, né, filha? Pois é. Você viu os estacionamento, a avenida movimentada. Dá vários comércitos, muito legal. Muito legal. Agora vamos voar lá embaixo que os bravadores vão levantar o portal. Vamos lá ver. E aí, nós tem um outro lado ali, nós temos um motorhome, né? Nós temos um motorhome, onde nós conhecemos aqui uma família muito especial. É a família Brasil Especial, é isso? Brasil Especial. Por que Brasil Especial? Porque eles têm aqui a querida Luna. Ela tem 14 anos, tem idade esbravador. Nós conhecemos os pais, o pai e a mãe. Eles abdicaram de uma vida toda para cuidar da filha. E nesse momento a nossa diretora, como forma de alegria, de gratidão por ver essa família que é tão importante, vai entregar a nossa camiseta do clube para a Luna. Uma salva de palmas para ela. Mais uma salva de palmas. O momento mais desesperado dos esbravadores. A gente vai fazer a imagem daqui de baixo. Aqui é lá em cima, a gente já entrou o drone. Bom, dentro de numerados, você vai querer por quê? Quero o quê? Numerados. Eu sou a número 1. Já tomei um vinhozinho, né? Então... O que você quer para o almoço? Ah, eu pensei que você ia querer o quê? Eu quero namorar, né? Ah, bom, eu também. Para de desloar meu vídeo. Eu também tomei vinho. É, risoto de quatro queijos. Risoto de quatro queijos? É, meu prato predileto, né? Mereço, né? O pessoal já viu de eu fazer mais de mil vezes risoto. É, mas e daí? É o que eu mais gosto? Então... Não, é porque vocês estão gostados de ver. Porque se vocês comessem, vocês vão também pedir para ele fazer. Bom, dessa parte fica bom mesmo, né? É bom. Então aqui, Monte Verde, aqui umas 4 horas da tarde. Acho que é. O solzinho ainda está batendo aqui na porta de casa. A gente está até com a porta aberta aqui para tomar esse sol. Mas bora começar a fazer um risotinho. Não vou mostrar para vocês ficarem fazendo, que é muito chato, né? Depois eu vou almoçar pronto. Pode ser? É, até porque eles vão descobrir seus segredos. É, não posso. Mas vou mostrar para vocês aqui fora, na porta de casa, ó. O solzinho entrando aí, ó. Conforme prometido, eu só ia filmar quando acabasse. E acabou. E eu provei, está bem gostoso. Como é dia dos namorados, eu vou levar a mesinha na cama. Para a gente comer aqui e assistir um filminho. Porque é dia dos namorados, né? Não. Não, não é dia dos namorados? É dia dos namorados, mas comer na cama e assistir um filminho é todo dia. Todo dia? É, acho que porque todo dia é dia dos namorados. Ah, gostei. Então deixa eu levar aí para vocês, hein? Agora a hora do brinde? Bora brindar? Bora. Bora brindar e ser feliz. Feliz dia dos namorados. É isso aí, galerinha. Amanhecemos a segunda aqui. Muito, 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 muito frio à noite. Foi bravo. Ainda bem que lá dentro é bem quentinho, bem agasalhado. Resumão. Monte Verde é muito legal. Acho que vale a pena muito vir. É muito fantástico aqui. Tem altas coisas de gastronomia, lojinhas, assim, para você passear. Bem romântico. Vale muito a pena vir. Esse apoio que nós tivemos aqui foi muito providencial. A gente parou aqui do lado do posto de gasolina. A Secretaria do Turismo foi muito carinhosa, arrumou esse espacinho para a gente aqui. E é isso. Minas Gerais, Monte Verde, venham para cá. Vamos fazer a despedida lá dentro, porque a gente já está de partida. Já recolhi todas as coisas, guardei tudo. A gente tem que falar que dessa vez a gente foi extremamente econômico com água e com energia. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente ficou bastante tempo assim, sem água e sem energia. Foi uma dinâmica bem diferente, assim. Confesso que não foi muito difícil, não. A gente racionou e foi tranquilão. Não passamos apertados, não. E agora sim a gente encerra nossa temporadinha aqui em Monte Verde. A gente já se despediu da galera. Já fechou tudo. Temos que descer a serra. Vai ser meio tenso. É outra história, né? Mas vamos encerrar esse vídeo aqui ou quem quer encerrar no final da serra? No final da serra, né? Vamos encerrar no final da serra. Boa. A blogueirinha está lavando roupa. Não para de lavar. A gente vai descer lavando a roupa aqui, ó. Para vocês verem a vida como ela é. Ela lavou três maquinadas hoje. Como sombrou água, por incrível, que parece que como eu contei para vocês, a máquina vai funcionando. Então, bora descer a serra aí. Sentido Kamandukai. A gente encerra o vídeo lá. Mas já dá um joinha, né? Vale a pena. Dá uma curtidinha. E manda para aquele seu amigo lá. Vai, por favor. Começou a temida descida de Monte Verde. Eu fico morrendo de medo. O Preto disse que nem usou o freio ainda. Não. Enquanto está bem tranquilo mesmo. Mas eu também estou bem devagar. Estou cauteloso, né? É. Quando eu já sei o que me espera, então... Usando o freio motor direto. Marcha reduzida. Eu não deixo ele embalar para não ter que ficar freando toda hora, né? Sim. Mas que dá um edinho na barriga, dá. Agora desceu um montão, né, Preto? Olha o hotel que a gente vai chegar ali embaixo. Olha lá. Pelo vídeo não dá para ter noção, mas é um descidão mesmo. Mas, gente, olha que vista maravilhosa. Junto o céu com as montanhas. É uma coisa impressionante. Muito lindo. É muito demais. Olha o descidão, ó. Como você diz, Minas sendo Minas, né? Minas sendo Minas, total. É um sobe e desce. É o mais sobe do que desce, né? Mas hoje a gente está descendo. Tá tranquilo aí, Preto? Tranquilo. Como eu falei, bem na manhinha. Freio motor. Marcha reduzida. Não deixo embalar. E vamos devagar. Devagar a gente chega lá. Sai. E, meu, vamos encerrar esse vídeo. Porque a gente já chegou, né, gata? É. Já acabou a serra. Foi mais difícil entrar em Kamandukaia do que a serra. Falando foi. Nossa, gente. É que eu não tive coragem de filmar. Mas a gente ficou de lado, assim. Louco, hein, Preto? Quem sabe a gente vai lá para mostrar a rua para vocês. Vamos, vamos. Mas isso vai ser assunto do próximo vídeo, hein? Então, beijo. Curte e compartilha. Brasil Especial na Estrada. Dois anos e meio. Vivendo as pessoas. Vivendo as cidades. E vamos viver agora Kamandukaia. Minas Gerais. Até o próximo vídeo.